Não é todo mundo que me impressiona de cara Todos heróis e jogando charme pro meu lado Vou te mostrar, cansei de falar Você me inspirou, vou dar uma sentada pra dar Vou te mostrar, cansei de falar Você me inspirou, vou dar uma sentada pra dar Sento, 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 vai, sento, sento demais Sento, 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 vai, 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 vai Sento, 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 vai, sento, sento demais Sento, 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 vai, vai, vai E você salzou no verão Vou se tirando a minha voz Dizendo tá bom demais Tá louca de tesão Então vem Senta, 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 vai Senta, senta, senta demais Senta, 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 vai, 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 vai Senta, 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 vai Senta, saio demais Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, sento demais Senta, 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 vai, 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 vai Senta, 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 vai, senta, senta, que mais Senta, 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 vai